DJ Dobby da doca Vai, tetas, 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 tetas Vai, sua piranha safada putinha, cachorra na treta, ela gosta, ela perde que xinga Sua piranha, filha da puta Vai, sua piranha safada putinha, cachorra na treta, ela gosta, ela perde que xinga Sua piranha, filha da puta Acproveita que na favela, hoje tá suave Vem com as amigas pra fazer Aproveita a coisa é seu dia Vai pro leste, revele, escolha o tipo, vai sentar É do peco na vinhela, é só botatão, é só botatão Vai, tetas, 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 tetas Vai sua piranha, safada, putinha A cachorra na treta, ela gosta, ela perde que xinga Sua piranha, filha da puta Vai sua piranha, safada, putinha A cachorra na treta, ela gosta, ela perde que xinga Sua piranha, filha da puta Aproveita aqui na favela, hoje tá suave Vem com as amigas pra fazer Aproveita a coisa é seu dia Vai pro leste, revele, escolha o tipo, vai sentar É do peco na vinhela, é só botatão É só botatão DJ Dobby tá tocando Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado